Olá pessoal, sou a professora Daniela, estou aqui para comentar a prova de redação do vestibular da Unifesp para quem ingressa no ano de 2013. Esse ano a banca examinadora solicitou uma dissertação em prosa acerca do tema da comissão da verdade, um assunto bastante acessível. Como base para reflexão, a banca ofereceu uma coletânea composta por quatro fragmentos de texto. O primeiro deles, o Machard, trazia os principais objetivos da comissão da verdade. A apuração dos crimes cometidos pela ditadura militar, revelação da verdade para que nunca mais aconteça e uma estratégia pela consolidação da democracia. Além disso, trazia aí a personagem com uma fala a respeito de que país foi este. O segundo texto, assinado por Renata Lessa, fazia uma ressalva do estado de exceção que foi o período entre 1964 e 1985 e marcava a vivência desses anos como algo caracterizado pelas violações dos direitos humanos. E a autora destacava que na opinião dela, nesse sentido, a implantação da comissão da verdade constitui um marco para a nossa sociedade, sobretudo para a legitimação da democracia. Já o texto 3, assinado por Leonardo Boff, fazia a referência de que a comissão da verdade, ela não deve se restringir aos fatos, aos crimes cometidos naquela época. A comissão da verdade, ela deve proporcionar uma análise muito mais ampla, a fim de que as pessoas possam compreender a lógica da violência estatal e compreender a sistemática da produção de vítimas. O texto 4, estrategicamente colocado aí como um contraponto aos três textos anteriores, vinha fazer uma crítica à comissão da verdade, não especificamente à comissão da verdade em si, mas o modo a respeito de como ela foi instituída. Ele ressalta alguns detalhes que precisam ser levados em consideração, como o fato de os membros da comissão da verdade não serem historiadores e, segundo a opinião do autor, o fato deles não serem historiadores desqualifica esses membros no sentido de revelar cientificamente a história. Além disso, ele destaca que os membros da comissão da verdade estavam envolvidos nas questões daquela época. Então, isso impediria, teoricamente, essas pessoas de serem imparciais. E, por fim, ele destaca o fato de que a verdade que se busca por si só já é uma verdade parcial, na medida em que não se pretende investigar os atos cometidos pelos militantes ou pelos guerrilheiros. Ao contrário disso, a comissão da verdade já declarou que vai investigar os crimes cometidos exclusivamente pelos militares. E, a partir daí, o aluno tinha que elaborar o seu texto dissertativo sobre o tema comissão da verdade, que verdade alcançar. Eu creio que a melhor estratégia para o candidato nesta redação, na elaboração desta redação, seria seguir as orientações da coletânea. Uma saída interessante seria começar essa dissertação conceituando a verdade. A gente sabe que a verdade, ela é um discurso, por mais que ao longo da sua trajetória histórica o homem tenha buscado chegar à verdade absoluta, ele nunca conquistou a verdade absoluta. Mesmo a ciência, que se quer uma verdade absoluta, ela se supera constantemente. Então, o que o homem criou foram discursos acerca da verdade. Portanto, como discursos, essas referências, elas são passíveis de parcialidades. Porém, a gente sabe que o homem nunca se contentou com as verdades reveladas. Mesmo sabendo que é impossível chegar à sua completude, ele sempre buscou revelar aquilo que foi ocultado, aquilo que estava escondido. Nesse sentido, a verdade é um valor para o cidadão. E, quando a gente contextualiza esse valor num contexto democrático, além de ser um valor, a verdade lá é um direito. Todo cidadão tem o direito de conhecer a verdade, conhecer a história a respeito de sua sociedade. Por quê? Conhecendo essa história, conhecendo essa verdade, ele consegue participar politicamente de maneira mais legítima. Então, quando a gente considera a implantação da Comissão da Verdade do nosso país, sim, de fato, ela corresponde a um marco, um símbolo na consolidação da nossa democracia. Contudo, embora o aluno devesse reconhecer isso, caberia ressaltar também, como aponta o texto número 4, que trata-se de uma oportunidade. E, sendo uma oportunidade, a gente tem que trabalhar de modo a garantir o máximo possível de imparcialidade. Então, talvez, aqueles tópicos ressaltados pelo autor do texto 4, eles devessem ser levados em consideração, devessem ser alvo de uma reflexão mais profunda para que a gente possa aproveitar melhor essa oportunidade da Comissão da Verdade e, de modo a levar essa Comissão da Verdade a atingir os seus principais objetivos, que é trazer à tona uma parte obscura da nossa história, para que a nossa democracia seja cada vez mais legítima, como eu falei. Eu tenho certeza de que não foi um tema de grandes dificuldades, sobretudo para os alunos do CPV, que fizeram esta redação. Nossos alunos do extensivo devem estar comemorando. A gente trabalhou essa redação na nossa aula número 10. Eu tenho informações dos corretores que cerca de 90% dos nossos alunos escreveram sobre esse tema. Então, eu acho que foi uma redação tranquila para todo mundo. Mas, foi uma redação especial para os alunos do CPV, uma vez que a gente já havia trabalhado esse assunto em sala de aula. É isso. A gente fica torcendo pelos bons resultados e desejo a todos vocês boas férias. Até a próxima.